Fala galera, beleza? Pessoal, a gente vai fazer uma coisa muito top hoje nesse vídeo. Cara, fazer não, a gente vai tentar fazer. Como a gente não tem tanta sorte, é possível que a gente não consiga, né? A gente vai tentar fazer esse mais 12 no chapéu, porque daí se a gente conseguir, além de abrir outro slot pra colocar uma perola de dano, a gente tem perola de dourar, o que vai dar bastante FC também. Nossa meta é chegar a pelo menos 300k de FC nesse vídeo. Tá, a gente tinha ganhado os baús de cupons do último vídeo, a gente não abriu. Então vamos abrir aqui, que a gente vai consumir mais cupons hoje, pra gente conseguir mais prêmios também. Esse colar não é renovável, esse aqui falta 5 dias, então vamos ter que renovar esse aqui também. Deixa eu ver. Recarga, esse aqui é 7, esse aqui é 5. Já foi 6k por 30 dias, se bem que a gente nem vai usar 30 dias, né? Mas, vai aqui, né? Esse Dragonfire a gente não vai utilizar, a gente vai botar esse Athena. Já vamos trocar pela Athena, que a gente acho que esqueceu no último vídeo. Tem algumas coisinhas que a gente estava esquecendo, né? E a gente já vai estar fazendo aqui nesse vídeo agora. Cadê a Athena? Beleza. Já subiu um casinho, né? Vamos pra nossa prática. Tá, 25, 23, 25 e 23. Vamos upar 23 aqui. Aqui também. Agora vamos colocar tudo no ataque. Beleza. 271k de FC. Vamos pegar umas pérolas que tem lá. Só que antes eu quero... Quero consumir logo, né? O que a gente tem mais pra consumir aqui? Cara, eu acho que eu vou deixar tudo no Malásia. Que o resto a gente não precisa. Vou consumir 15k aqui. E cara, o bom de consumir os cupons é que depois ele volta pra gente. Então isso ajuda bastante. Porque aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que que acontece. Deixa eu dar um zoomzinho só pra... Cara, ele... Aqui, pronto. Ó, a gente ganha esse bol que dá 16k. Então é como se a gente fizesse o consumo de 20k e voltasse pra gente 16k. É como se tudo isso custasse só 4k de cupons. O que pra gente é rentável demais. Principalmente pelos brocos e pelas pedras, né? Só que já é 4k de nível 5k. Então isso aqui é vantajoso demais pra gente. Ainda mais que a conta é nova. Tudo que vier pra gente já é uma coisa boa, né? Cara, essa missão do Bracelete tá aqui pra completar. Tem um tempinho já. Daqui a pouco eu completo ela. O bom é que a gente vai roubar nossa cartinha também, né? Tem 400 cartas aqui, ó. E essa cartinha a gente tá em nível baixo. Vai dar uma diferença boa pra gente. Isso aqui eu nem vou mexer agora. Tá, o que a gente tem que fazer? Só aqui, mano. Será que dá pra tentar antes da meia-noite? Só que eu acho arriscado. Eu acho melhor esperar a meia-noite. A gente faz outro consumo desse. E ganha muito mais prêmio e faz mais coisa. Pra não ir muito afobado assim e acabar falhando, né? A intenção é que esse chapéu, pelo amor de Deus, ele vá. Não fale. Então eu vou pegar esse prêmio aqui, ó. Beleza. Eu vou deixar quase tudo pronto. Deixa eu ver quantos níveis 5 vai dar pra gente, mano. Aqui vai dar 6, 7, níveis 5, 8, 9. É, eu vou esperar meia-noite e a gente vai ter muito mais coisa pra fazer. Vou dar um pause aqui rapidão e daqui a pouco eu volto, beleza? Na real, vamos já... Deixa eu ver qual que é que tá aqui. Nível 3, nível 1. É, vamos tá abrindo-se... Não vai nem abrir, né? Ou vai? Vai sim, vai sim. A gente vai abrir aqui e já vamos colocar o nível 3 também. Vai que falta pouca coisa. Aí a gente já coloca o super dano 2 no outro lugar. É, talvez pra meia-noite a gente... Não, não vai dar esse tipo de buraco não, né? Beleza. Já conseguimos aqui um super dano 2. Será que o UFC vai aumentar muito? Deixa eu ver. Cadê a roupinha? 274. Ainda falta 16k pra gente atingir o que a gente quer. E isso vai ser só se a gente realmente dourar. Se a gente botar mais 12 e dourar, né? Então eu vou dar um pause e daqui a pouco a gente volta com mais coisa pra gente tá fazendo. Aguenta aí. Fala, galera. Voltei aqui no outro dia, mano. Eu acabei de chegar do trabalho. Quase 11 horas da noite. Como eu falei, eu tô na Oktoberfest, então... Tá de manhã até de noite diretão. Coloquei um parceiro pra jogar na conta, velho. Ele pegou algumas coisas muito tops. Principalmente ABS nível 3, que a gente não tinha. E ele fez bastante missão. Essa aqui eu não vou pegar o Frague ainda. Deixa eu coletar algumas missões que eles fez. Porque vai ser bom, porque deu medalhas pra gente. Além de XP, né? Se bem que XP eu vou dar uma segurada, mano. Eu acho que eu vou dar uma seguradinha. Opa, isso aqui é top, hein? Porque dá 12k de cupom e mais Broca Avançado, velho. Porra, esse Broca Avançado é bom pra caramba. Beleza. E isso aqui é fita, né? Que fita, hein? Fechou. Vamos ver agora aqui. A gente tem 28. Vamos renovar esse bagulhinho já? Ó, 7k. A gente precisa gastar 20. Então já foi 7. Falta 13. Deixa eu ver se tem alguma coisinha pra gente gastar aqui. Esse bagulho aqui é 6 dias, né? A gente tem outro... 4. Esse não dá pra renovar? 7. 9k já foi. Já ganhamos o consumo lá. Deixa eu ver se foi o consumo de 10k. Aqui dentro só ia precisar gastar mais 10k. Não foi o de 10k ainda. A gente gastou 9k já. Deixa eu dar uma olhadinha na conta aqui. Esse Atena eu vou renovar, mano. Ou não. Aqui a gente tem 3 mais 5 já, mas eu vou renovar. 9, 13k já foi. Agora a gente precisa mais 7k. Se colar não é renovável. Esse aqui é 34. Tá todo mês aqui já na conta, né? Esse aqui é perma. Esse aqui é perma. Então, velho... Ó, mais 12k de cupom. O bom é que assim, ó. Com esses baús, a gente recupera todo o consumo que a gente faz. Então, pra gente, isso é como se fosse de graça, né? Não gasta praticamente nada. E ganhamos os prêmios pra caramba, né? Tá, deixa eu ver aqui. Beleza. Itens. Eu vou pegar esses negócios aqui, ó. Acho que dá pra comprar da mochila, né? Deixa eu dar uma olhadinha na mochila. Que daí eu já compro de lá mesmo de ativo. Não dá. Vou comprar ali. Falta 7k, né? Acho que eu vou comprar... 10. Esse aqui, 10. Já foi 3k. Falta 4k. Falta 1.600. Falta 600. Aí eu compro esse aqui amanhã. Esses dois. Aí dá certinho. Será que eu já peguei? Não. Comprar uns ali. Não ainda, mano. Você é louco? Fiz esse conto errado, não sei. Estranho. Eu acho que já gastei isso daí. Agora sim. Beleza. Pegamos esses prêmios. A gente vai receber 16k de novo, né? E isso daqui, ó. Os blocos. Que é o que a gente mais precisa. E as pedras, mano. A gente agora vai ter pedra pra caramba. Uma coisa que vai ser bem legal pra gente. Desculpa a enrolação agora, mano. É que eu precisava comprar essas coisas aí, né? Agora vamos vir aqui e comprar mais... Uma nível 5, né? Beleza. Vamos dar uma arrumadinha aqui na mochila agora. É só... Usar essas coisas aqui. Vou dar um pausa, arrumar e eu já volto. Porque vocês não gostam de enrolação. Eu tô ligado. Pronto, galera. Voltamos aqui. Já tivemos as coisas aqui, né? Então vamos lá pegar os prêmios de... Reconsumo, não. Prêmios de... Buguei. Buguei. Prêmios de... Consumo, é consumo. Mano, eu tô viajando, velho. Pô, trabalhar essas horas tudo seguida... Acaba com o cérebro, mano. Cê é louco. Tá, aquelas coisas ela não precisa por agora. Vamos só pegar o que a gente vai utilizar, né? E vamos sem enrolação agora nenhuma. Já pra tentar esse chapéu e depois dourar. Beleza? Cara, a gente vai ter bastante pedras, mano. Mas vai bastante mesmo. Porque olha o tanto de pedra, mano. Cê é louco. Ah, velho. Vai ter que ir. Nem vou esperar da manhã de pegar mais pedra. Porque eu tô confiante que é 14 nível 5, né? Porra. Ô, louquinho meu. Acho que a gente vai abrir orifício também, hein? Só acho que vamos abrir orifício. Vamos ver. Ué? A gente abriu ontem já? Ah, vamos abrir outro orifício, né? Não. Calma aí. É orifício nível 3 que a gente precisa. E aqui é orifício nível 1. Achei que a gente já tinha algum nível 1 já pra abrir, tá ligado? Mas não. É, de boa. De boa. Amanhã ou meia-noite a gente consegue já abrir orifício. Que daí eu faço mais um consumo. Daí fica o próximo vídeo. Beleza. Isso aqui também quando abrir orifício possivelmente a gente já abre nível 2 também. Vamos voltar aqui pra fusão. O que a gente tem pra fazer aqui? De composição nada mais. A gente tem duas dessas daqui, ó. Em breve a gente pode tentar o canhão de novo. Tá, vamos sem enrolar só nenhuma, mano. Vamos tentar direto lá, né? É composição. Composition. Se bem que a gente não tem muita, né? Ah, deu certo. Bom, bom pra gente. Bom pra nós. Tá. Defesa tá full. Acho que tá tudo full. Mais 50, velho. Não tem muito o que gastar. Isso é uma coisa ruim. Beleza. É bom que a gente tenha um sudãozinho. Opa. Voltei aqui lá no depósito rapidão, velho. Pegar os negócios. Isso aqui, ó. Símbolo dos deuses. Ah, eu podia ter comprado símbolo de 25%, velho. Que já pegava pro consumo. Dei um vacilo agora. Mas, de boa. Vamos vir aqui em ferreiro. Aproveitar que a gente tem bastante símbolo, né? E essa porcentagem baixa ajuda bastante a gente. Que talvez possa até dar sucesso. Se der sucesso pra gente também é bom. Que não gasta pera de nível 5. Mas não. Prefiro logo mais 12 de chapéu. Porque a pera que sobrar. A gente coloca nesse dom. Isso que é o medo, ó. De dar sucesso aqui, velho. Eu vou colocar esse pera de nível... Nível 3 direto no chapéu, mano. Vou arriscar o sucesso lá, não. E perder nossas falhinhas, né? Tá gravando certinho, mano? Tá. Galera, não se esquece, mano. Deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a ter mais motivação. Cada vez mais pra estar gravando, beleza? Sociedade tá ok. Tô achando que tava sem socinha. Imagina aí com nível 5. Velho, a porcentagem é alta, mano. Comprar 3. Era pra comprar 4, né? Mas beleza. 20%, velho. Merda. Tem que ir, velho. Você é louco? Esse chapéu já falhou demais. Ah, não tô acreditando, velho. Não é possível que eu falasse de novo, mano. Ah, não. Que isso, velho. Bora, chapéu. Você é louco, mano. Na última vai ter que ir. Sucesso! Na última, mano. Você é louco. Só... Não, mano. Ah, velho. Você é louco. Só pra dar aquela... Aquela forçada no cu, né? Você é louco, mano. Tá, a gente tem super dano 5 pra colocar. Cadê as pérola nível 6 que a gente tinha? Não tem... Ah, acho que a gente trocou tudo já, né? Mas de boa. Colocar um super dano 5 vai dar uma UFC topzera, velho. E já vamos aproveitar e colocar... Colocar o super ABS também. Beleza? Super dano 5. E aqui, super ABS. Continha agora tá top. Vamos ver a UFC que a gente já tá... Só de ter colocado isso. Donzinho e um... Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu aqui? 294,887. Agora, mano. Vamos tentar dourar. Forno... Dourar. 30, né? Se for a conta, vai ficar top demais, mano. Mais de 300k de UFC. Vai tá com life top. Se eu que acabou de dar sucesso, eu não tenho nada pra falhar, né? Então eu vou ter que tentar no seco. Esse aqui, eu gasto 14. Que já foi 10 agora. Ai, mano. Dá um sucesso, dá. Eu falei que nossa meta era 300k, né? E eu falei que isso aí ia conseguir se a gente conseguisse mais 12 e dourar. Ai, velho. Será que vai falhar? Não falha, não falha, não falha, não falha, não falha. Dá sucesso? Não tô tão confiante não, hein? Mas vai, vai. Vou soltar. Solta. Vai. Caramba. Vai, mano. Não é possível que vai na última também, igual a pedra. Ixi, velho. Vai dar não, hein? Vai dar não. O Gold não vai sair, galera. Infelizmente, falhou tudo do Gold. Mas, velho. 294k de FC. Tá muito bom. Pra quem criou a conta, o que? É uma semana, uma semana e meia? Acho que tem umas duas semaninhas, né? Então, tá um FC bom. Eu espero que vocês tenham gostado, velho. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Próxima vez a gente vai tentar abrir orifício, nível 1, nível 2. Pegar mais de 300k de FC. Juntar umas periluninhas de dourar. Eu acho que tem umas missões aqui que tá pela de dourar, velho. Então, a gente vai tentar fazer elas, né? Ó. Isso aqui dá 20 pérolas de dourar. Então, já é uma coisa boa pra gente. E é uma coisa que não é tão difícil de fazer. Beleza? Então, tamo junto. Valeu, é nóis. Deixa o like, se inscreve no vídeo. Fui!